E aí rapaziada, beleza? Já é chique, bacana? Como é que vocês estão? Tudo bacanizado Chique nos últimos Rapaziada, estamos indo aqui em meio devagarote Pra ver se bate um pouco aquela bucha ali Muito calor demais, 788 Graus, tá de temperatura mais ou menos Por aqui, beleza? Rapaziada, se alguém quiser saber Alguma coisa ali sobre Sobre a rifa ali, como é que faz O negócio do sorteio Clica em cima do título dos vídeos Cada vídeo desse Você clica em cima do link ali Do link não, do nome do vídeo O título, o título do vídeo Vai aparecer todos os dados ali Como é que faz, o valor Tudo certinho ali Qualquer dúvida, é só apertar em cima do Do número ali, do nome do título Que vai pra descrição do vídeo Em todas as descrições Dos vídeos Estão os dados ali Beleza, rapaziada? Ainda não colocamos a faixa aqui Não deu de tapar a minha baguncinha aqui Mas, vamos ver se nós trocamos amanhã Colocamos uma faixinha aqui Pra nós dar uma melhorada Beleza, galera? Então, videozinho de hoje aí Eu queria que vocês Eu queria mostrar pra vocês Só ali o porquê Que se eu tinha uma carreta Por que eu comprei outra? Não é verdade? Não faz sentido Né? Então, eu quero mostrar pra vocês Ali o porquê Tá bom? Então, rapaz Eu tava gravando ali Dirigindo E aí, muito calor Vai só acabar tudo Esses goiás aí De coisa aí Deus o livre Não chegamos na Bahia ainda E aí, meu telefone Deu umas endoidadas aí Ele não resiste até a alta temperatura Olha que o YouTube pagar A primeira coisa que eu quero fazer Eu digo, ô Felipe Celularzinho daquele 3 contas Que tu falasse lá Como é que dá pra nós fazer Que por enquanto ainda não dá Beleza, rapaz Eu esqueci de mandar um alôzinho Lá pra Darcy dos Santos A nossa diretora Lá de Barra do Jacaré Eu esqueci dela, rapaz Mas agora o alôzinho Tá dado ali Rapaz, então vola lá Eu vou mostrar pra vocês A diferença das carretas Só que é o seguinte Eu volto a dizer Eu falei lá no vídeo E vou falar aqui agora Eu tô falando isso Pra quem não entende Entendeu? Tem muita gente Ah, o Sérgio tá falando De roda pequena Roda grande, 7.5 Corta talão Carreta Vigaú Carreta Vigaí O que que me interessa Ou isso aí Eu já tô cansado de saber Beleza Tô falando pra quem Não é do ramo Beleza? Fechou então? Roda a vinheta Então, rapaziada Olha aqui, ó Vou pegar o ângulo por aqui, ó Tem um comentário ali E umas dúvidas Qual é a diferença Dessa carreta Pra carreta que eu tô sorteando Cara, é a diferença assim, ó Da água pro vinho Do dia pra noite, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui Primeira coisa Essa daqui Ela é rodadisco Tô falando Pra quem não entende Pra quem não sabe Lá eu tenho que fazer Mais umas paçoca lá Pra quem não entende Pra quem não sabe Quando fala rodadisco Esse aro aqui, ó Igual de carro Entendeu? Ele é pneu sem câmera O bico aqui é diferente Olha, ó Tô falando pra quem não entende, tá? O bico aqui é diferente A outra lá do sorteio Aqui vamos sortear É igual essa daqui, ó Por isso que parou Aqui eu vi Olha aquela roda Tá vendo? Ela não tem a beirada ao redor Não tem aquele anel ali, ó Essa daqui Tem o anel aqui Tá vendo? A rodona grande A que eu tô sorteando Tá igual essa daqui É pneu É roda grande Com pneu 275 Ou 95 Do talão cortado Entendeu? Porque quando se fala assim, ó Igual aquela ali Rodadisco Igual a minha Quando se fala em roda Ali tem uma desengatada Se for raiada Eu vou mostrar melhor pra vocês Se for roda grande Porque fica chato Tá filmando a carreta do cara, né? Não, mas é pneu pequeno também Achar uma raiada aí Que esteja meio abandonada Aí eu vou mostrar pra vocês aí Porque fica chato Tá filmando a carreta do cara ali, né? Mas é o seguinte Quando fala-se em roda grande É... É aquela 1100 Entendeu? A roda pequena É a 75 A 95 Que é sem câmera Se for roda grande Não é... Não é... Não... É... É porque é pneu 1100 Entendeu? Só que existe também A roda disco Assim Que é pneu 1100 Por exemplo O 1935 A Mulona Eles vinham de fábrica Roda disco Não tinha roda raiada Mas era roda grande Não dá... Não bota... Não vai pneu sem câmera Entendeu? Vai esses pneus aqui Porém Vai com... Com câmera Tá vendo? Olha o bico dessa roda aqui Vou mostrar pra vocês Tá vendo aqui, ó Ele é colocado de dentro pra fora ali E o bico Do... Da roda sem câmera Da roda com câmera Tá vendo, ó É diferente Aqui existe o protetor E existe uma câmera de ar Entendeu? Olha como ela tem essa beirada Pra segurar o pneu Aí é pneu 9,5 Só que daí Corta o talão Pra poder botar na roda O que que é Corta o talão? É só uma beiradinha aqui, ó Do pneu Pra poder montar naquela roda grande lá Que não cabe Entendeu? Esse pneu aqui Que ele é o 9,5 Ó 2,9,5 Os meus aqui são tudo 2,9,5 Não cabe naquela roda lá Se não cortar Às vezes Dependendo da marca do pneu Até cabe Se o borracheiro quiser Se incomodar um pouquinho Dar umas marretadas Até entra Sabe? Mas não Esses dois aqui, ó Só pra dar o exemplo pra vocês Esses dois pneus aqui Dois Godia Eles estavam Naquela carreta lá E aí O Murilo que montou Não cortou o talão Pra se um dia eu fosse tirar Aproveitar Mas ele passou muito trabalho Eu tenho um estepe aqui Eu vou mostrar pra vocês Esse meu estepe aqui, ó Ele é Ele é Ele é Roda grande Ele é 9,5 Tá na roda grande Esse pneu aqui, ó Eu comprei Eu comprei ele Ele é um pneu top Sem recap Pirelli E aí ele tem um Um hematomazinho aqui, ó E já rodou muito, tá? Não estourou Só que tá na hora de eu botar a rodar Porque eu dei enferrujorando Aí o que que eu fiz? Pra poder botar uma câmera de ar dentro Pra ficar bom Eu botei numa roda grande Ela é roda disco Igual eu falei pra vocês Essa roda Ela é do 19,35 Do 19,34 Da Mulona, sabe? Do Mercedão Que não vem raiada Mas vem grande Por exemplo, o Scania O Volvo também O Volvo NL Eu acho O 12 O EDC Eu acho que também O janelão Também vinha com roda assim Que não era mais o raiado Não é um antigo sim Aí tem esse anel aqui Tá vendo? Quando dá aqueles acidentes Na borracharia Que voa Anel tal Que mata borracheiro Dá aquela coisa toda É esse anel ali que voa Igual o da outra lá Esses dois aqui, ó Qual é que era? Era aqueles dois lá E esses dois aqui Eram os quatro Que estavam naquela carreta Outra coisa Que eu quero mostrar pra vocês Tá, beleza Vocês já viram A diferença de pneus Essa carreta aqui É uma carreta moderna Carreta que não incomoda Com pneu de... Porque vai sem câmera Não tem incomodação De furar protetor Cortar talão Cortar o protetor Furar câmera Aquela putaria toda Então Já é meio caminho andado É top Tá? Não se compara com aquela lá Outra coisa que eu quero mostrar Pra vocês É o chassi dessa carreta Ó Ela é Vigaí Tá vendo a grossa Como ele é lá Ele é reto Passa por trás dos pneus É uma linha reta Reta, reta, reta Até atrás Esse chassi aqui, ó Olha a altura que ele tem Daqui Aqui A ponta do chassi Olha o tamanho que ela é Aí Aquela lá O chassi dela É Vigaú Deixa eu ver se eu acho Uma por aqui Pra mostrar pra vocês Essa aqui é uma Randon Ela não Já é Ela não vai ser também Ela não vai ser Porque ela tem cara De ser meio moderna É também não é não Ela é Vigaí também Ah Vocês olhem Algumas carretas por aí Ó Essa daqui também Ó Vigaí Aí O que eu falo do chassi Vigaú Vou começar pela frente aqui, ó Aquela carreta O chassi dela Aqui Ela não é maciço assim Entendeu? Ela não é assim Aqui ela tem só Essa grada aqui embaixo E lá em cima Aqui no meio Ela tem só umas travessas Travessas Vocês podem notar Não tem umas carretas assim Aqui ela tem só Aqueles pinhaços E atrás aqui, ó O chassi com Vigaú Ela é fino Ela começa a subir aqui, ó E termina lá em cima Bem fininho Não tem umas carretas Que vocês olhem Que o chassi dela Não é assim até atrás Tem umas pontas finas Porque a partir de 1996 Surgiu a lei do para-choque Pra quem não sabe Quem não é mais das antigas aí Antigamente não era lei Ter esse para-choque Não precisava ter nada aí atrás A galera pendurava um badanão Botava mais faixinho E negócio Ó Aquela lá Ela é mais longa pra trás Dá pra ver bem melhor Tá vendo? Chassizão bem grossão Até atrás Olha que top Aí bota-se o para-choque Toda a carreta A partir de 1996 A 97 Vamos supor Ela já é chassi assim Entendeu? As carretas mais antigas Aquela que tá no sorteio lá Ela é uma 87 Então ela é chassi com Vigaú Ela é chassi com Vigaú Ela é pneu com câmera Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Pra quem não entende Eu tô falando Isso daqui É... Se chama Cuicão Ela é com estacionário Ela trava Acabou o ar Pá Travou Quando tu puxa o estacionário lá dentro Ela trava aqui atrás também Entendeu? Tu parou no morro aí Em algum lugar e tal Tu puxa o estacionário Ela vai travar o cavalo E a carreta junto Acabou o ar Travou aqui Precisou desengatar a carreta Em algum lugar Numa descida Alguma coisa Tu solta a mangueira Soltou a mangueira Quer que eu faço? Psh Ó que chique, né? Solta a mangueira lá Ela vai travar Que é automático Vai cortar o ar Ela travou Entendeu? Essa daqui Tem uma caixinha É... Já tá meio precária A caixinha dela de fora aqui Porém Funciona tudo certinho Ergue o eixo É... Ali ergue o eixo Tem o estacionário Tu puxa aqui Ela trava O estacionário separado Só pra carreta Igual tem um lá dentro do cavalo Aquela outra lá Ela tem só um botãozinho Ali debaixo Um tic taczinho Perguei o eixo E deu... Não existe estacionário Por quê? Porque ela é com cuica pequena Eu tenho uma aqui Que eu quero mostrar pra vocês Com a cuica pequena Eu tenho uma aqui Com cuica pequena Qual é? Ó... Essa aqui ó Tá vendo ali ó Olha a cuiquinha que é Tá vendo? Ó... E a lá É o cuicão Tá vendo? Então Então Essa cuiquinha pequena Ela funciona assim ó Quando ela Ela termina o ar Ela não tem ar nenhum Nada Ao contrário da outra Ela libera Por exemplo Você desengata uma carreta Aqui como ela tá Ela tá meio DC Aí desengata a carreta ali Beleza Ela vai tá travada Porque existe um pouquinho de ar Se ela tiver Bastante ar Ela libera Se ela tiver só um pouquinho de ar Ela trava Quando zerar o ar dela Ela despenca e vai se embora Não acontece Uma vez por aí Desengata uma carreta E daí Depois de tempo De horas Que ela dispara Que ela começa a correr Porque zerou todo o ar E ela liberou Entendeu? Aquela carreta lá Do... Do sorteio Pra eu desengatar ela É... Tem que tá bem calçada Na hora que for engatar ela Ou engata as mangueiras lá Deixa aí um pouquinho Só de ar Que daí ela trava Pouquinha coisa Ou calçar muito bem aqui atrás Pro cavalo empurrar Pra não desmunhecar ela Derrubar ela de cima da quinta roda Essa daqui não Essa aqui tá travada Fechou Entendeu? Então Essa aqui é roda disco Aquela lá é raiada Com câmera Essa aqui é chassi Vigaí Aquela lá é chassi Vigaú Que é outro chassi Ela é diferenciada Essa daqui é com cuicão Aquela lá com cuicinha Claro que é só pegar E botar os cuicão Lá na outra também Dá pra fazer Dá pra adaptar ali E colocar na outra Show de bola A outra carreta lá Ela As tampas dela Não tão igual Essa daqui Tá? As tampas daquela carreta Ela tem que mexer O assoalho daquela carreta Ela não tá 100% Tem que mexer Aquela carreta Ela não tem caixa de cozinha Não tem caixa de ferramenta Tem apenas uma caixinha Bem pequenininha Se vocês assistirem Nos vídeos lá Vocês vão ver ela E como a carreta Tava em Curitiba Eu passei direto Com esse negócio Da paralisação Lá Fui direto pra casa Não filmei ela pra vocês Mas depois eu vou filmar Vocês vão entender Ela não tem nenhuma caixa O suporte dos estepes dela É aqui atrás É demais Isso é indiferente Bota pra lá Bota pra cá Entendeu? Então Isso daqui Essa aqui É uma carreta moderna Uma carreta pra trabalhar Pra botar pra correr aí Aquela lá também Só que Ó Essa aqui ó Olha aqui ó De longe a gente Conhece e já vê Aqui tem uma Aqui ó Bem pertinho pra vocês verem Essa roda É porque o cara trocou os cubos Provavelmente Ela era tudo Tudo raiada Tudo pneu grande E o cara trocou os cubos O Murilo fez assim com a dele Já trocou os cubos tudo Vai trocando Não é só trocar a roda É trocar o cubo Inteiro Pra poder caber Ó É a roda disco Tá vendo? Sem câmera Esses aqui ó É o mesmo pneu Que tá com o talão cortado Tá com o mesmo pneu Só que daí Corta O talão Pra poder botar Entendeu? Como é que funciona? Só que é o seguinte Existe também Lá tem uma ó Aquele FFH lá ó Ele tá com Uma raiada Aqui também ó O 35 aqui também Tá com uma raiada E é sem câmera Não quer dizer que Porque é roda raiada Que é roda grande Existe a roda pequena Raiada também Eu não sou muito chegado Mas olha aqui ó Tá vendo? Não quer dizer que Que tem que ser Aqui ó Ela é raiada Mas é sem câmera Não tem aquele anel ali Tá vendo? Ele fica reto com o pneu É fácil de conhecer Pra quem Não manja da parada Dá pra ver de longe Por quê? Porque não tem aquela beirada Ali no pneu Tem aquela beirada Ali no pneu A roda com câmera O pneu se torna menor É quando a gente olha assim ó Porque daí tem aquele anel aqui Vocês entenderam Que eu mostrei na outra Então parece que o pneu é menor E é raiada Só que essa daqui Deixa eu explicar pra vocês Outra parada Essa aqui é uma raiada moderna A castanha Ela é Aqui ó Ela entra lá Tipo uma cantoneirinha Sabe? Ó Isso aqui se chama castanha Ó São as seis As As cinco castanhas aqui ó Tá vendo? E essa aqui é moderna Essa aqui já é top Já é boa Tá vendo? Olha que chassizão lindo Aqui Aqui o cara tem uma Aqui Não Não é normal É E porque tem E aquela minha lá A do sorteio Além dela ser Dela ser Dela ser Ser raiada Ela é uma castanha diferente Ela é uma castanha antiga Ela é outro sistema de castanha Entendeu? Então essa é a diferença O porquê que eu tô com essa carreta Comprei essa carreta E deixei aquela lá parada Porque eu queria uma vida nova Eu queria trabalhar Eu queria paz Aquela carreta lá Como eu falei pra vocês Eu tava dando ela até por 20 mil no dinheiro 25 eu vendia ela Mas eu precisava de uns 35 Pra gastar uns 10 mil reais nela Pra mudar a estampa Pra mudar a soalho Mudar a montueira de coisa e tal 10 mil reais Aí eu pensei assim ó Pra eu trabalhar sossegado Eu vou gastar 10 mil reais nessa carreta Vou mostrar aí um pouquinho pra vocês aqui Então Eu vou gastar 10 mil reais nessa carreta Vou E vou ficar com a carreta com o chassi Vigaú Uma carreta 87 Entendeu? Aí o que que eu fiz? Eu Eu resolvi comprar essa daqui Os 10 que eu ia gastar na outra E mais umas paradas e tal Arrumei mais uma grana E pá e tal Enterei E comprei essa carreta E é o que eu devo hoje aí numa cara Porque eu preciso vender aquela carreta Pra pagar Entendeu? Então por isso é que eu comprei essa E parei aquela Né? Aquela tinha um negócio Uma restrição lá no documento Que eu já liberei Já deu certo também Entendeu? Então por isso E tamo rifando aquela Vendendo aquela E não essa Beleza? Só pra vocês entenderem É outra carreta É outra realidade Entendeu? É outro freio É É uma coisa moderna Entendeu? Vamos virar de novo aqui Sem cortar o vídeo Beleza? Então rapaziada Chique bacana Espero que vocês tenham entendido Mais ou menos o porquê Tá? Fiquem todos com Deus aí Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Fui! Fui!